Música E aí abençoado do canal Tô no Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Hoje dando uma olhadinha aqui nas plantas, olha só o que a gente encontrou Vou deixar aqui pra ver se vocês percebem rapidinho, um segundo Um pedaço de galho É um pedaço de galho? Não é É o bicho pau Olhando assim a pessoa não percebe, deixa eu botar aqui mais pra baixo pra deixar cá É o famoso bicho pau Vou tentar focar aqui mais de pertinho Olha só Parece um galho de árvore Um galho de árvore seco Ele mal se mexe No caso essa é a defesa dele, ele não se mexe mesmo não Os movimentos dele são bem lentos já pra se defender Já que é um insetozinho que não causa Como é, não causa Medo a ninguém, não causa Não tem nada que ele possa Sair devorando Ele é Praticamente comida de vários outros Animais, principalmente aves Então A única defesa dele é ficar paradinho É, não faz mal ninguém É bem inofensivo Olha só, parece um O celular pra focar é horrível Parece uma galha Da própria árvore Esse é o bicho pau Né Deixa eu ver se Pega outro angulozinho aqui Aqui Esse celular pra focar é horrível Olha o olhinho dele Foca Vou botar a mão aqui do outro lado pra ver se foca Olha o olho dele Bicão Não quer focar Mas esse é o bicho pau Pegar aqui assim Frente Muito comum na natureza aí Vocês sempre vê Certo Passa despercebido Porém sempre tá assim Nesse Esse jeitinho parado Mas é isso aí Um videozinho rapidinho Só pra mostrar algumas espécies de bicho diferentes Né Então esse é o videozinho Fiquem todos com Deus Se inscrevam no Instagram Instagram Deixem o like E até a próxima Se Deus quiser Fui E aí Se inscrevam no Instagram E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.